E aí galera, o Stress aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo para o canal E galera, o vídeo de hoje é mais um da série Road Sovereign Nuclear e no Cold War E dessa vez aí, eu peguei o Nuclear utilizando apenas a MP5 E a classe que eu estava usando nessa gameplay era essa, Supressa de Agência, Força-Tarefa, Carregadores Os Últimos E Alceas Coronas, duas últimas também E a gameplay, como eu disse, é da série Very Nuclear Então eu tive que pegar ali um Nuclear, a Medalha de Nuke Apenas utilizando a MP5, sem Granadeira, sem nada Então é uma gameplay que está bem top, merece seu like Bora deixar o likezão aí, bater 250 likes nesse vídeo Se for novo, já se inscreve e ativa o sininho aí para não estar perdendo nada E antes de estar indo para a gameplay, vou dar uma palavrinha aí de um dos patrocinadores do canal Que é a GG Controles, é a maior marca de controles personalizados do Brasil Então além de você poder colocar skins loucas ali nos controles que você monta lá no site Você pode adicionar ali os Pedals, que é a melhor coisa ali para quem joga no controlão, cara Então no meu caso aqui é o X e o Bola E ele substitui os botões de Jump e Slide Então você consegue fazer esses movimentos, tudo isso sem tirar o dedo analógico Então você consegue Jumpar, Slidar e fazer ali Drop Shot Tudo isso mantendo a sua precisão em cima do adversário Então é uma parada que ajuda demais ali quem joga no controlão Os melhores Pro Players e jogadores do Opelob utilizam de controle personalizado E você pode utilizar também, cara Então se ficou interessado, primeira linha da descrição aí o site da GG E se for comprar qualquer coisa lá no site utilizando meu código U-Stressed Mesmo o nome do canal, certinho Você ganha 5% de desconto em qualquer compra lá Então é isso galera Bora lá para a gameplay de MP5 que tá bem top É ok isso aqui, Crankage Por que que vocês botaram no verdadeiro barco de pegar nuke, mano? Vocês botaram no Camp Reject, velho Vocês não conhecem o Cold War, mano Queria ver se fosse esse o mapa aqui contra o Welton Vou até ficar só na Camp Reject, aquele velhinho A Camp Reject é chamada assim por causa do Welton, velho Eita, você nem me viu jogar na Raidjack Jogamos assim, aquele primeiro dia que ela saiu Até jogamos para a Tosh Party Lembra que a gente jogou com o Maia? Uma de Stoner toda do Xbox Que os caras só ficavam no fundo do mapa Quando a gente fez trap neles Meu Deus, mano Eu tenho tipo um 4down explodindo Ligue não tem traçante Mano, eu acho que a Mastercraft não é traçante também Não, mano Não sei, tem que ver ali Ela tá na loja ali, deixa eu ver depois que acabar aqui Pô, a Dragão Que traçante tem, pô Não tem Tem, que traçante é azul Então, realmente no Camp Reject eu vejo o B.A. jogando lá Sem traçante, mano Como será que eles fazem? Zona de conflito assegurada A gente perdeu a zona de conflito Meu Deus, MP5 Nem eu acreditei nessa aqui Não vai flipar tão fácil Só vai flipar quando todo mundo passar da coisa Não, essa zona que os caras nascem demais lá no fundo Aí tem Porra, eu não posso matar o cara na pistola, velho Aqui a bala, né? Pô, eu lembrei É que a filha da... Não, tem que ser a medalha de nuke só na arma, porra Não pode usar nem granada e nem C4 Pô, nem granada e nem... Nem nada que não seja arma Neste Novo meta, ainda é o mesmo Não é para as armas, então é o mesmo da outra Tô jogando mais com outras armas É porque eu tô fazendo a challenge do velho nuclear Que é pegar nuclear só na arma Que eu vi uma arma diferente Aí eu tô tentando mais partida do que o normal Fica um novo desafio pra gravar A pruna tá bugada, não Mano, é só o teu que o meu fica na pão, velho Nossa, tem muito cara aqui, velho A gente perdeu a zona de conflito A zona de conflito A zona de conflito A zona de conflito Tomei 50 nades, velho Também, velho Aí daqui Os caras tão me marcando demais Tô fudidaço Nossa, muito cara aí nessa escada, mano Serio, você tá aqui comigo, cabrô, né? Harpzão aí Terminei demais Mano, eu já perdi dois bem perto de um NPC Que eu não posso bobear, velho O strafe desse modo é bom, mas tem hora que atrapalha Fica muito rápido, mano É Quase tô meio stuck Manda aí o Harpzão Ainda que eu não tenho tanta confiança na gunfight, cara Tu vamos jogar a Série B agora? Sim Interessante Quem de time tu vai jogar a Série A? Série A? Liga Amadora Como que tu aflita isso aí? Vai ter uma Qualifier Tu vai ter que ganhar pra participar Mas eu tenho que ganhar o quê? A Qualifier, porra Não, então, mas como é que participou da Qualifier? É de graça, velho Não sei, ainda não tá organizado, velho Tu que manja aí, pô Isso que tava falando Só que, tipo, todos os times que não forem pela Qualifier Sei lá, todos os times do Compa aí, quase, velho Mas eu não posso morrer, isso é sacanagem, velho Meu Deus, obrigado, bot Eu não sei como você surgiu aqui na minha frente, mas obrigado Que que é isso, velho O que aconteceu aqui, velho Ah, mas eu não vou lançar aquele campo de jogo, né Tipo, por semana Não, não, vai mudar Parece que vai ser o sistema da SISO 1 agora Que era? Era só jogo de ida E tal Só isso que eu sei Como esse cara surgiu ali, rapaziada É destino, mano Obrigado É, mas o HP tava embaixo, mano Não, cê tô falando Não, cê tô falando Não, cê tô falando Não, cê tô falando Ah, velho Tinha jogado Cê tô falando Não, eu entrei e já percebi, já Quando cê entrou no HP, cê Cê ganha Por favor, Jesus Zona de conflito contestada Se eu perder Eu sou muito ruim, cara E o cara tava me varando, velho Boa, mano Nossa, só morando Só foi isso aí, mano Tô falando Tomando polícia demais Acho que Nossa, eu joguei muito Mano, teve uma hora Que o cara brotou do meu lado, velho Não sei como Ele spawnou ali Não é possível, mano Aquele cara foi um milagre divino Eu não usei a granadeira aqui, né Não Não sei Nada, eu tô já feliz Já mais um pro velho nuclear Nossa, essa sala tá muito índice Sério Falta muito Faltam 19 agora Tá, eu peguei 5 subs São 29 Conta rápida Quanto, Algin? Quê? Quantas, quantas? 25 25 25 25 25 Mas aí você já demorou Pra fazer uma volta Porra Zona de conflito localizado Que, mano O stress respondeu, cara É o que eu falei 16 É surdo? Cortou, cortou, cortou Calma, calma Deixa eu usar a minha granadeira e ser feliz agora Eu acho como você sendo seguro morando no estado que o Lázaro não tá perto Falando nisso, você é o caco O cara que eu tinha solista e tava resolvendo funk, cara O funk é solista, cara O funk é solista? O funk é Sempre onde a gente vai, a exceção O que é essa da exceção? O cara é incrível, mano Caraca, sério? Vem com isso Então o Rio de Janeiro foi tipo o cacons com a minha classe de LC10 Se apoderou Como assim? Do funk Ah não, ele tá falando do funk e black cat Meu Deus É, mano Mano do céu Mano, o cara vive dentro de uma bolha Eu vive dentro de uma bolha Mano do céu Apaga isso aí, velho Não acredita Ah, você é um imbecil, cara Mano, isso é só mais um Você sair de casa e ler um livro, cara Não, rapaz Essa daí merece seu like e sua inscrição aí, galera Se inscreve, deixa o like É mais um pro velho nuclear, mano Caraca, animal, cara